Bater na madeira três vezes não adianta quando o assunto é perder o celular, mas com alguns ajustes na configuração do seu Android, é possível rastreá-lo. Para conseguir rastrear o seu celular, caso você perca um dia, é preciso, antes de mais nada, configurá-lo. Celular em mãos, vá até Configurações, clique na opção Geral, procure a opção Segurança, depois Administradores de Dispositivos. Você verá a opção Gerenciador de Dispositivo Android. Marque esta opção porque ela é muito importante. O Google possui um serviço muito legal para rastreamento de aparelhos com sistema Android. Ele se chama Device Manager. Com esse serviço, ficou muito mais fácil rastrear o seu celular. Você vai precisar apenas de um computador conectado à internet. Mas fica a dica, para você localizar o seu celular, ele precisa estar com o GPS ativado e conectado à internet, onde ele estiver. Digite na busca do Google Device Manager. Clique na opção Gerenciador de Dispositivos Android Google. Faça o login com a conta que está conectada ao Android. Vai aparecer uma tela de boas-vindas e também orientações que você deve ler com atenção. Aí é só clicar em Aceitar. Pronto! Agora vai aparecer aí na sua tela a localização do seu celular. Bem, mas se você perder o celular dentro de casa, clique em Tocar, que ele vai ficar tocando por 5 minutos até que você toque na tela. Viu? Deu certo! Gostou da dica? Se precisar, já sabe! Um abraço e até a próxima!